O Natal está chegando, a ceia vai ser na sua casa, mas como será que anda a limpeza? Está difícil? Está sem tempo? Então eu vou te dar alguns pontos de atenção que não podem passar desapercebidos na hora de receber a visita para você que está sem tempo de limpar a sua casa. A casa está toda decorada. Aqui, a árvore pronta com os presentes, esperando a ceia, mas há limpeza. Bora melhorar? Essa orientação vale para a porta principal de entrada, mas também para todas as portas da casa. Como andam os seus portais? Esse é um ponto muito esquecido, principalmente se for uma porta de madeira escura. Quando a madeira é clara, grita um pouco mais esse tipo de sujeira. Olha isso! É muito comum acumular o famoso cutão, como a gente chama por aqui. E é uma área que a gente não lembra de limpar, porque a gente está sempre entrando e saindo naquela correria. Um bom pano de microfibra e você vai passar por todos os portais que você tem na sua casa. Depois, para facilitar a manutenção, pode ser um espanador. Agora sim, visita! Você pode entrar e ficar à vontade. Sua visita chega na janela para pegar um ventinho que está calor. Olha para a sua esquadria. Sujeira! Com o auxílio de um pincel e um aspirador, traga toda a sujeira das esquadrias para o bocal do aspirador. Assim, você evita de espanar a sujeira e sim a expirar. Finalize com um pano umedecido. Aquela pausa rápida para você curtir esse vídeo, porque eu também estou aqui dando os pontos de atenção enquanto estou fazendo esse vídeo. Então, curte esse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala tudo sobre organização e limpeza. E nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, eu estou diariamente falando com vocês. Quer ficar mais pertinho? Vem para as outras redes sociais. Chegou a hora de usar o banheiro. Momento de reflexão em que você senta e começa a olhar para cima. O que se vê nessa hora? Teia de aranha e traça. Hora de colocar em ação o espanador ou retentor de microfibra. Com ele, você agarra a sujeira. E de nada adianta uma pia linda e decorada e natalina. Se na hora de lavar a mão ela está suja e cheia de limo no ralo. Para isso, você pode usar até o sabão líquido que está ali para lavar a sua mão. Lava a pia e utilize também uma escova de dente para fazer essa limpeza em volta do ralo. É muito comum acumular limo ali. E você consegue fazer essa limpeza com o próprio sabão que já está ali utilizado para lavar a pia. Ainda assim, se for necessário, pode usar uma água sanitária diluída. Mas ó, tem mais um detalhe. Não é só lavar em volta do ralinho não. Você também precisa reforçar a limpeza dentro do ralo, que acumula muito limo e muita sujeira. E não pega a escova que você usa para escovar os seus dentes não, tá bom? É aquela escova de dente velha que você ia jogar fora para reaproveitar. E por fim, hora de revisar aquela louça que está guardada há muito tempo e que você vai usar para servir os seus convidados. Imagina, poeira e baratinha ali dentro morta. Não dá, né? Então retire tudo com antecedência, lave bem a louça e Feliz Natal! Por aqui, tudo certo. Agora é só esperar chegar o Natal. E por aí, como anda a limpeza da sua casa? E por aí, como anda a limpeza da sua casa?